Notícia quente chega ao beira-rio, bastidores estão fervendo, situação de parça de Gabigol vem à tona e anima a direção do Inter. Nome é uma espécie de sonho do presidente colorado. Fala nação rubro-negra, olha essa notícia que acabou de sair, mas antes de mais detalhes, se inscreve no nosso canal e deixa seu like, compartilhe essa notícia e mostre seu amor pelo mais querido. O Internacional ainda está brigando pelo título da Libertadores e se vê em uma situação complicada na tabela do Brasileirão. No entanto, nos corredores já se fala em 2024. A equipe gaúcha passará por um processo eleitoral para decidir o novo presidente no final deste ano. Portanto, os bastidores estão movimentados pensando no próximo passo. O atual nome no cargo é Alessandro Barcelos, que conta com apoio de uma parte da torcida, mas é odiado por outra. Pensando na reeleição, o dirigente recebeu uma notícia maravilhosa vindo do Rio de Janeiro, com o nome dos sonhos para ajudar no processo podendo pintar no beira-rio. Um dos grandes ídolos recentes da história flamenguista, Everton Ribeiro está perdendo espaço na Gávea. Com o argentino São Paulo, o meio campista está sendo cada vez menos utilizado. O atleta de 34 anos foi destaque e capitão do rubro negro em diversos títulos dos últimos anos. Alto escalão do campeão de tudo monitora a situação do jogador desde o início do ano, com o intuito de trazer ele a Porto Alegre. No Mengão, recebe em torno de 900 mil reais por mês, valor que o internacional poderia pagar para trazer um nome que alavancasse o time tecnicamente e politicamente. É isso torcedor do mais querido deixe seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.